Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist lanterna tática e algum vídeo pode ser útil para vocês. Isso não é uma lanterna tática, é uma luz de emergência. É da Urolux? É. Eu elogiei tanto a outra deles, que é com pilha, gostei tanto dela, mas agora, essa daqui eu não gostei, tá? Não é que eu não gostei dela, ela tem uma qualidade boa, tem uma qualidade muito boa, funciona muito bem sim, tá? Funciona muito bem, mas ficou devendo aí, ficou devendo. Era para ser melhor do que a de pilha, né? Mas ficou devendo, afinal é com bateria, né? Você fala, é com bateria, bateria vai ser boa, vai durar mais que as de pilha? Não, não foi isso que aconteceu não, tá? Infelizmente, ó, uma bateria de 600 mAh, tá? 3,7 é uma bateria 18650 que tem dentro aí, tá? Depois eu vou ver se eu abro para a gente ver. Ela funciona muito bem, aqui por exemplo, só para testar, no mínimo. A primeira carga, acho que é 48 horas, deixa 48 horas carregando, né? Quer dizer, você acabou de comprar, você deixa 48 horas carregando, se for 220, deixa 24. Depois você pode testar, e o teste é simples, ó, você coloca ele no mínimo ou no máximo aqui, e tira da tomada, tem que acender, acendeu. Aí vamos supor que a luz voltou, tem que apagar. Pronto, apagou. E daí é só simular como se a luz tivesse apagado, acabado, é só tirar da tomada e colocar. Funcionar, funcionar bem, mas ficou devendo aí. Então, a qualidade é boa, a qualidade é boa, mas olha, nos testes que eu fiz, aconteceu o seguinte. A potência máxima dela aqui, depois de 1 hora e 20, mais ou menos, ficou muito fraca, não dava para usar legal. A bateria já chegou aí em 2.5, por aí, não pode, a bateria não pode baixar, acho que é de 2,75, que estraga, tá? E daí já complicou. Gente, perdoem que está com bastante barulho na rua, mas vou tentar falar a próxima câmera. A potência mínima dela tinha que durar 6 horas. Gente, durou 3 horas e já começou a ficar fraca, muito fraca, quer dizer, mal chegou a metade e a bateria já estava em 2,40, tá? Se você ficar repetindo isso, 2,40, 2,50 até menos, a bateria vai estragar rápido, tá? Às vezes estraga logo de primeira, né? Então, isso não pode acontecer. E por que que eu falo que eu não compraria ela? Tudo bem, não tem nenhuma. Aí, tudo bem, eu compraria, mas faria desse jeito. Na máxima, não uso mais de 1 hora e na mínima, 3 horas no máximo, né? Então, você vai acompanhando pelo celular aí, né? Porque acaba a luz, o celular continua funcionando e ela vai acender na hora que acaba a luz, daí você não deixa passar de 3 horas. Aí, tudo bem, não vai estragar. Agora, caso contrário, aí complica realmente, tá? Ela ficou devendo aí, realmente, aqui, ó, primeiro, 6 horas de luz. Isso não aconteceu, tá? Eu acho que se eu deixasse, até iria, mas muito fraquinha, você nem consegue usar de tão fraquinha, que é depois de 3 horas, fica muito fraquinha e aí começa a estragar e muito a bateria, né? Então, realmente, aí ficou devendo. E uma coisa importantíssima aqui, gente, ó, isso daqui realmente eu comprei por causa disso e não tem, tá? Não tem, ó, bateria com proteção de conta descarga, não tem, tá? Porque se tivesse com 2,75, 2,80, ela teria se desligado. Isso não aconteceu, ela continuou e foi, foi. Se eu deixasse, ia acabar estragando a bateria. Então, ela tem uma boa qualidade, tem sim, tem uma boa qualidade, mas ela... Você vai falar, ah, mas a outra não tem, a outra não tem proteção também. Não tem, não tem realmente, mas pelo menos eu não vi elas falando que tinha proteção. Ou até tem, eu também não reparei, tá? Pode ser que até tinha escrito nas outras aí que eu testei. Faz muito tempo, eu não lembro, né? Mas, ó, então, aqui, até 6 horas de intensidade e 3 horas na mínima, né? Aqui a recarga 24 em 220, 48 em 127, né? Mas, realmente, é, funciona, funciona. Qualidade é boa? É boa. Você vai comprar, você vai gostar? Vai gostar. Mas, ela vai estar estragando a bateria muito rápido se você deixar muito, muito, muito tempo. Esse aqui é o problema, você não pode deixar muito tempo. Se você usar na mínima até 3 horas, ela vai durar bem. Daí você desliga 3 horas. Usou na máxima 1 hora e 20, 1 hora e 20, 1 hora, tudo bem. Agora, passou disso, vai acabar estragando a bateria, tá? Então, vamos ver se a bateria dela é 18650. Vamos ver aqui. Cadê? É aqui. Ó lá, bateria 18650. Ah, bateria 18650, 3.7, tudo certinho. Você vai falar, mas eu tenho a bateria 18650 da Panasonic, que é boa, né? Da Samsung de 3.500 mAh, que é boa, né? De notebook, é só tirar e colocar quem tem experiência com solda. É. E vocês acham que não vai estragar? Vai, do mesmo jeito. Porque mesmo, por melhor que seja, essas bateriazinhas, que tem bateria da Samsung aí, que eu já vi vendendo por um preço, que você comprava 20 ou 25, acho, dessa luminária. Só a bateria. É da Samsung de 3.500 mAh. Se vocês procurarem, quando tem para vender, que é difícil, o preço é assusta, né? Deve ser falado, eu vou colocar, ele está tudo resolvido. Não está, por causa disso, porque falta a proteção. Falta a proteçãozinha, que era para ela desligar. Quando chega em 2,80, 2,90, ela se desliga. E não, ela vai embora. 2,40, 2,30, se deixar. E daí, mesmo que você compre uma bateria muito cara, ela vai estragar, porque ela não pode baixar de 2,75, tá? É isso, esse aqui é o detalhe. Esse aqui é o detalhe. Não pode, não pode deixar baixar essas bateriazinhas. Não pode mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo remontar. Teoricamente, é só apertar aqui, né? Teoricamente. Pronto, foi. Então, vamos ver se está funcionando, está funcionando, então tá. Então, é assim. Não dá para dizer, vou colocar e vai ficar tudo bem. Mas, peraí, deixa eu ver se ela está funcionando. Mesmo que não é só ligar e desligar, ela tem que funcionar se a luz cai, né? Então, vamos lá. Vamos supor aqui, pus ela para carregar, liguei no mínimo ou no máximo, pus ela para carregar. Está carregando. Agora, vamos supor que a luz caiu, então, vamos lá. Ela vai ter que acender. A luz caiu, ela acendeu. Legal. Agora, a luz voltou, vai ter que apagar. Luz voltou, apagou. Legal. Está tudo funcionando bem. Para ver se os ledzinhos estão funcionando, tem esse teste aqui também que você pode apertar, ó. Tá? Aí você vê que está tudo funcionando, é bonitinho, né? Tem alguma maneira de deixar ela melhor assim? Tem. Da seguinte maneira. Você falou da bateria Panasonic, da Samsung, né? Da bateria de notebook, que geralmente tem 1500 a 2000 mAh. Vai durar no mínimo o dobro dela. No mínimo. Então, nesse caso, você realmente vai conseguir deixar as 6 horas direto sem estragar a bateria. Tem isso daí também, né? Porque daí realmente é uma bateria de maior capacidade. Mas precisa ter cuidados aí na hora de soldar a bateria e tudo, tá? Precisa ter bastante cuidado. Você não pode deixar esquentar muito a bateria, senão dá problema também. Na solda, tem que ser uma solda rápida para fazer, tá? Precisa ter um pouco de experiência com solda realmente, tá? Então é isso, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Lanterna Tática e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!